Eu ia ser o pai Vem Daiane, vem pra cá Obre as pernas Vem da da, vem Vem Daiane, vem pra cá Obre as pernas Vem da da Vem da, vem da, vem da Vem da, vem da, vem da O excesso íntimo de um rio Vem da, vem da, vem da Vem, vem, vem Vem da cabeça, vim Vem daiane Vem pra cá Vem da, vem da Vem da Vem da Vem da, vem da Vai, vai, vai Siempre a pai Faz da danzinha Esse é o momento que você pega a sua esposa pelo pescoço Fala assim amor, essa noite de hoje eu vou te chamar de Daiane Você entrou na suíte e seu nome agora é Daiane, tá bom? Vem Daiane, vem pra cá Abre as pernas, vem cá, vai Vai lá fazendo a fotografia aí Vem pra cá Vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra Vem pra, vem pra, vem pra Vem pra, vem pra, vem pra Vem pra, vem pra, vem pra, vem pra 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 Ei, 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 ei